Fala pessoal, bem-vindo ao canal Mundo Curioso, quem acompanha nosso canal já sabe que eu mudei a aparência, ficou horrível mesmo assim, mas é só para dar uma modificação aí e não virar nada. Bom, vamos no assunto interessante que está intrigando diversas pessoas ao redor do mundo, também aqui no Brasil, sobre avistamentos de luzes à noite, no céu noturno, finalzinho de tarde, alguns avistaram finalzinho de tarde. E está assombrando, as pessoas estão achando que são OVNIs, se você quer saber o que é realmente isso, então já deixe seu like, se você não é inscrito, se inscreva-se, ative o sininho e comente aí o que você achou do vídeo, se você viu ou não alguma dessas luzes no céu, para a gente compartilhar aí informações com vocês. Essas luzes avistadas no céu são um projeto do Elon Musk, fundador da Space X, em lançar satélites Starlinks, para levar internet ao redor do mundo. Em qualquer ponto do mundo, ele quer colocar internet aí para o pessoal ter acesso. E uma internet de alta velocidade, o projeto é um projeto bom, bem legal, porém, vai atrapalhar muito a astronomia. Até mesmo para quem estuda ufologia, porque é uma poluição do céu. Não é apenas um satélite, o projeto até o final, eles têm aí plano de lançar no máximo 12 mil satélites, né? Fazer um anel em volta da Terra, para estar fornecendo internet para qualquer ponto. Isso vai atrapalhar, porque vai ser uma poluição, vai ser normal a gente ver aquela carreira de luzes no céu atrapalhando a nossa observação. Principalmente se ficar em direção de alguma constelação, de alguma nebulosa, de algum planeta. Isso vai atrapalhar muito no meu ponto de vista, né? São pequenos satélites, são pequenos satélites. Porém, isso pode influenciar muito. E não é só a Space X que está com essa ambição, não. Existem outras empresas aí que já estão com projetos de lançar também satélites em volta, para estar fornecendo internet. Então isso aí vai ficar complicado para quem está na área de astronomia, ufologia, ciências aí, que estuda os astros, né? E o universo. Então você está vendo isso aí, eu vou mostrar no vídeo a seguir, que um internauta fez, né? E postou de como é essas carreiras de luzes no céu. Ele filmou, ficou perfeitamente, postou aí no YouTube. E eu vou mostrar para você, para você identificar se é a mesma carreira de luz que você viu. Parece estilo um trem, né? Diversas luzes, umas seguidas da outras. Então, vamos ao vídeo a seguir e você tire suas conclusões, ok? Tchau, 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 tchau. Bom, agora que você viu o vídeo aí, você pode tirar suas conclusões, o que você achou. Eu, na minha opinião, não concordo com o projeto, porém, não posso fazer nada. Só expressar a minha opinião, vai atrapalhar sim, eu tenho certeza que vai atrapalhar, mas eu não posso fazer nada. Se você, comente aí no nosso vídeo o que você acha sobre esse projeto e compartilhe nossos vídeos aí. Acompanhe nosso canal que nós temos mais novidades para postar a vocês e tirar suas dúvidas. Eu quero fazer uma filmagem dessas luzes ainda. Estou com o céu nublado, mas assim que limpar e eu tiver a oportunidade de fazer esse avistamento, eu quero acompanhar esses satélites aí com a filmagem e também está postando aqui no canal. Se você também não segue o nosso Instagram, eu vou deixar aqui na descrição o nosso Instagram, o nosso Facebook, nossa página do Facebook. E vai acompanhando lá que eu sempre estou fazendo postagens e divulgando coisas novas. Um abraço a todos vocês e até mais.